É uma língua, o povo que é uma língua. Aliás, você tá falando aí, você tava falando de casamento, né? Casamento de fachada, tem um famoso aí, casal da televisão, e é considerado de fachada, né? Atual. Ah, já de muitos anos. De muitos anos? De muitos anos e de muitos filhos, mas... E muitos filhos? E muitos filhos. Mas são filhos de ambos? É, de ambos. Então não é de fachada, ô, Leão. Não é de fachada, ô, Leão. Não é de fachada, ô, Leão, que é de fachada. Há boatos. Não, mas se tem filhos, mas são filhos adotados? Não, não, são filhos feitos mesmo. Não, não, há o casamento, mas dizem que... O que sustenta é outra coisa ali. Dá uma pista, pelo amor de Deus. Hã? Dá uma pista, sim. Não, pelo amor de Deus. Vamos pra outro assunto? Você não pode fazer isso, né? Fofoca pela metade. Ó, eu já dei a dica aqui. O que você falou? Eu falei, vamos pra política? Ah, meu assessor, né? O Aparecido. O Aparecido. Cheguei, ele tava vermelho, ainda lá embaixo na garagem. Quando eu pedi perdão, ele diz que achava que eu saía do ar às 15 horas. Peca. Aparecido, quem pede perdão somos nós. De novo, Leão. Não é meu agora. A gente fez graça, Aparecido, mas assim, a culpa é nossa. A gente que às vezes perde a noção. Acontece. E o meu aparelho que eu desligo e ele religa. Quinta e sexta, tá grudadinho, então fica mais complicado. Ó, vamos começar falando de uma pessoa que eu amo de paixão. Ela tava uma época na rede Manchete, fazendo uma novela chamada Chica da Silva, e eu olhei pra ela, pro Murilo Rosa, pra Thaís Araújo, eles estavam juntos assim, conversando. E eu falei, ó, deu seis meses pra vocês estarem todos na Globo e arrasando. Não, deu seis meses, foram todos pra Globo e hoje são um sucesso. E arrasaram. Ela é uma super estrela de novelas, acho que é uma das que mais fez novelas uma atrás da outra e sempre muito bem. Estou falando de Giovanna Antonelli, linda, maravilhosa, minha querida amiga. Passou por uma cirurgia delicada, viu? Sabe o motivo. Na verdade, na verdade, você... Você ouviu falar em esplante? Não. Esplante, você implanta o silicone, aí parece que virou moda agora entre as estrelas, inclusive de televisão, fazer o esplante, porque se descobriu que faz muito mal pra saúde o implante de silicone, que faz cair cabelo, uma série de coisas que vão, durante o tempo, vão fazendo muito mal pra saúde. E aí as estrelas todas de televisão, que todas foram as primeiras, talvez, a correrem pra fazer os implantes, agora estão fazendo o esplante. E aí fica com o natural? Fica com o natural. Isso. E aí a nossa querida Giovanna Antonelli foi uma delas, ela fez o esplante discretamente, como tudo que ela faz, ela é muito elegante, fez o esplante e agora está descansando num sítio que ela tem lá no Rio de Janeiro, foi lá pra descansar da cirurgia, parece que deu tudo certo na cirurgia, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Um grande beijo pra ela, pros filhos, pra mãe, Sueli, querida. E que está arrasando na novela, né? Você sabe que ela é filha do Hilton Prado, que foi um astro lá do começo da televisão, do Time Square, daqueles grandes programas, ele cantava, dançava, era um homem lindo. E ele casou com uma bailarina, que é Sueli, que é a mãe da Giovanna Antonelli. E ficaram casados a vida toda e tal, e Giovanna é uma alegria, porque ela nasceu para brilhar. É uma estrela. Ela nasceu numa família. Tudo que ela faz dá certo, os looks que ela faz, a gente gosta. Vira moda, vira tendência. É impressionante. É, e ela está muito bem na novela, né? Quanto mais vida, melhor. Ela com o Vladimir está muito engraçado. Estão muito engraçados. A parceria dos dois. Eu acho a novela péssima, mas... Eu não gosto, eu posso até, eu gosto. Eu não vejo sempre, não é uma novela que eu consigo acompanhar, que nem estou acompanhando no Pantanal, virei um pantalover total, né? Ah, eu sabia. Mas quanto mais vida, melhor, eu não consigo acompanhar no mesmo ritmo. É, eu acho que novela, parece que novela das sete, virou experimento na Globo, né? É uma novela de comédia total, né? É, pois é, eu não gosto de novela de comédia. Mas eu gosto. Eu gosto. Pode ter comédia, mas não pode ser só comédia. Eu acho que, eu gosto de novela para chorar, para me envolver. A do drama. Você gosta de novela das nove, né? É, das nove, das dez, né? Sei. Agora, você sabe quem gosta de drama? Tem um povo do BBB que gosta de drama, mas tem gente fora do BBB que tem ligação com quem está dentro do BBB. Que faz drama. E, meu amor, o drama está grande. Vamos de barraco, vamos de treta. Garantido, ele se alimentou. É, sexta-feira boa é sexta-feira com barraco para a gente comentar, com uma treta acontecendo. Falando que o povo tem uma língua. Uma guerra fria, uma guerra fria entre Maíra Cardi e Cíntia Dicke. É, meu povo, você acha que só dentro do BBB acontece ali uma rivalidade entre Pedro Scooby e o Arthur Aguiar? Você não errou, não? Não, não, não. Não é a ex que vive brigando com ela? Pois não. A ex do Pedro? Pois então, nesse caso, é atual, viu, Léo? Ah, atual. É atual. Nesse caso, é a Cíntia Dicke que está defendendo o Pedro Scooby. E é claro que Maíra Cardi, como faz muito bem também nas redes sociais, defendeu o pãozinho dela, Arthur Aguiar. O que aconteceu? Essa história começou, na verdade, semana passada, quando a gente contou aquela fofoca que a Cíntia Dicke abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais dela, né, falando das amizades que ela acha que o Pedro Scooby vai manter fora do programa, do BBB. E ela colocou, P.A. já de DG. Maíra Cardi viu isso na semana passada. Não gostou. Não curtiu, porque Arthur não foi citado. E aí ela respondeu a Cíntia Dicke nas redes sociais, achando esquisito, né? Olha lá, uai, Cíntia, não somos amigos? Que pena que Arthur é atacado também aqui fora. Bom, nós gostamos do Pedro e fazemos gosto dessa amizade. Isso semana passada, né? Muita coisa acontece. Já foi um aperitivo. Muita coisa acontece numa semana. Uma semana. Não o suficiente, a Cíntia, na época, respondeu. Na época, semana passada, tá, gente? É que tanta coisa acontece que a época virou semana passada, né? Que coisa. Vamos ver a resposta como que foi da Cíntia na semana passada? Roda aí. Eu vou me explicar rapidinho, porque as pessoas levam tudo pro lado errado, da maldade, da polêmica, onde não tem, no caso. Na pergunta que me perguntaram... Na pergunta que me perguntaram. Me perguntaram das amizades que eu acho que o Pedro vai levar pra vida. Eu falei DG, Jade e PA. Por quê? Jade e DG já conheciam o Pedro. Já faziam parte da vida dele. PA, o Pedro convidou pra ser padrinho do nosso casamento. Então, esses três eu tenho certeza absoluta que eles vão estar na nossa vida. Só porque eu não citei o Arthur, gente, não significa que eu sou contra o Arthur, que eu tenho alguma coisa contra o Arthur. Eu só falei das certezas que eu tenho. Eu sou uma pessoa, o Pedro é outra. Pode ser que ele saia e fique amigo de todos que estavam na casa, que eu não citei. Entendeu? Então tá tudo certo. Não sou nada contra o Arthur. Tá? Que fique bem claro isso. E é isso, gente. Boa segunda-feira. Beijos com amor. Muito bem. Ela deu a resposta, falou que tava tudo certo. Inducadíssima, né? Inducada, né, Leão? Entendi. Falou numa voz mansa. Tudo bem. Isso semana passada. Aí você aí de casa tá falando mais Arthur. Tutu, isso aconteceu semana passada, você tá falando agora? Tô, menina, tô preparando um terreno pra gente atualizar. Vamos atualizar agora o terreno do babado. A fofoca é completa. Porque, é claro, a gente conta a fofoca pro completo. O que que aconteceu, gente? Ontem o pãozinho Arthur voltou para casa, vestido de coelho, que a gente bem viu. Foi aquela emoção, o PA ficou tudo feliz e tudo mais. E logo de imediato ele foi conversar com o Pedro Scooby na academia. A gente também acompanhou essa conversa aqui. Pois bem, eis que Cynthia Dicker decidiu opinar sobre essa conversa do Scooby com o Arthur. Ela decidiu colocar a opinião dela sobre essa conversa. Vamos ver qual que foi a opinião dela? Roda aí. Eita, não vai dar certo isso. Pedro é muito paciente. Só isso que eu tenho a dizer. Quando dizem que eu sou calma, não ia dar conta de ficar me explicando, não. Oxe, o menino não fez nada, gente. Que loucura. Parei por aqui. Lembrando que Maira Cádio também tinha colocado ali uns stories, a gente chegou a comentar ele ontem, falando também da treta. Que na opinião dela, olha lá, isso a gente mostrou ontem, Jesus amado. Deve ser impossível ter DR com o Scooby. Ele troca de assunto o tempo inteiro e muda de assunto para tentar tirar o foco de onde ele errou. A gente chegou a mostrar isso ontem. Pois bem, na opinião da Cíntia, quem na verdade fica pesando a situação é o Arthur. E além disso, não parou por aí, é claro, Cíntia também se manifestou através de um recadinho, de um texto que ela decidiu publicar nas redes sociais. Esse que nós estamos vendo. Vitimismo manipulador, disse Cíntia Dicker. Essa condição permite criar uma espécie de imunidade que faz parecer que tudo o que a vítima diz é verdade. E tudo o que ela faz é bem intencionado. Mas em alguns casos, esse vitimismo calculado, seja consciente ou inconsciente, esconde uma chantagem. De quem será que ela estava falando, hein, gente? Será que era do Arthur? Logo depois dela publicar vários vídeos falando do Arthur. E aí a Mayra Cardi... Você acha que encaixa? Será? Aí a Mayra Cardi ficou quieta? Não. É claro que não. Vamos ver o que a Mayra Cardi disse sobre o assunto. Roda aí. Agora o vídeo da Cíntia. Ela falou o quanto o Pedro foi paciente na conversa com o Arthur. E eu sou obrigada a concordar com ela. Realmente ele foi paciente. Sabe por quê? Eu estava assistindo e foi me dando uma agonia. Porque o Arthur falava de um assunto e ele falava de outra coisa completamente inatória. O Arthur até parava, olhava para a cara dele. Então, mas eu não estou falando sobre isso. Eu nem perguntei se eu estou de boa em relação a esse assunto. E aí ele tentava mudar o foco, sabe? Para ver se mudava o assunto que estava feio ali para ele. E aí o Arthur insistia, perguntava. E aí ele falava de um outro assunto aleatório. Mas eu estou falando de lilás, Pedro. Aí o Pedro vinha falar de amarelo. Mas se bem que o Pedro é bom em falar assunto aleatório. Às vezes nem tenha sido proposital. Porque ele é bom mesmo em falar assunto aleatório. Além da paciência que ele teve tentando explicar o inexplicável. Cíntia, você tem razão. Olha, eu detesto concordar com a Mayra Cardi. Agora, o Pedro realmente, ele desviava o assunto o tempo inteiro. Ele parecia que ele sabia do que o Arthur queria falar e ficava desviando. São dois inteligentes. São dois inteligentes. São dois tão orgulhantes, sim. E eu falei isso desde o começo. Ele tem essa cara de sonso, mas ele joga, ele joga. E está aí. Agora a prova é que ele está quase finalista, né? Já finalista. Chega a ameaçar o Arthur, você acha? Agora, a maldade da Mayra, você percebeu? A Mayra, você percebeu a maldade dela quando ela fala assim? Ele é bom para assunto aleatório. É, que coisa, né? O que ela quer dizer? Tem tanta coisa por trás disso que ela quer dizer, né? Porque ela solta e dá uma pauzinha, né? É, já. Mas você acha que o Scoob, vocês acham que o Scoob pode ameaçar o Arthur? Olha, eu acho que não. Eu acho muito difícil. É do Arthur e pode que não. É do Arthur, o segundo lugar vai ser do PA. Eu acho que podiam poupar a gente de três semanas. Pode terminar amanhã, se quiser. Podia entregar amanhã o prêmio, o dinheiro pra ele. O Arthur vai levar, o Arthur vai levar e o PA vai ficar em segundo lugar. E a gente vai ficar com cara de, né? Já sabia. Sim, sabia. E terceiro lugar, quem vocês acham? Aí eu acho que pode rolar uma competição pro terceiro. Scoob, Lina. Eu acho que a Lina não consegue chegar na final. Honestamente. É, eu também acho. Honestamente. Você também acha? Apesar de ser fã dela e torcer por ela. É, não, falando com leitura do público. Que vocês acompanham. Que vocês acompanham. Falando com leitura do público. Eu acho que a Lina não é torcida, né? Eu acho que vai ser talvez o PA. Por aquele abraço que a gente comentou ontem. Então, segundo. Segundo, é. E terceiro, então, ou o DG ou o Scoob. Eu preferia que fosse o Scoob. Eu também, mas o Scoob ele tá contra o ator, né? Agora, nesse momento. Então, é capaz do DG ganhar mais. Eu continuo achando o DG muito arrogante. Duas coisas que você fala desde o começo, hein? Que o Scoob tá, assim, muito ligado em tudo. E que esse menino aí é arrogante. Apesar de achar ele um talento, ser fã dele como ator. Divertido. 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 Adoro quando ele coloca toalha na cabeça e fica na mesa. Adoro quando ele faz a dancinha lá. Acho máximo. Não é o break, né? Quando ele dança break também é maravilhoso. Também, muito legal. Então, quem gosta de medalhão de frango crocante? Ai, que delícia. É cro... Olha lá. Não é? Grandão, né? Não é? Não é? Bonito. É, linda. Nossa, bonitão. E vamos fofocar. Ai, vamos dar um beijo? Vamos. Doutora Tereza Chaves, mãe da Fátima Amaral, que assiste o nosso programa. A Fátima Amaral. A Fátima Amaral. Carnaval. Lá do Carnaval. Carnaval, camarote. A mãe dela acompanha o nosso trabalho. Um beijo pra ela. Beijo. Tereza Chaves. Um beijo. E olha, eu fui tomar vacina essa semana. Como foi? Quarta dose? Eu tomei ontem, eu estava do dói, a gente veio com febre e tudo. Nem percebi. Mas tudo bem. Mas tomei aqui, tomei aqui, essas três da gripe. Mas tinham várias senhoras na fila, na minha frente. E claro, que conversa vai, né? E todas, todas mandaram beijo pra vocês que são fãs, que te acompanham. Aí teve uma delas que falou uma coisa tão bonita. Ela falou, olha, eu gosto de muitas apresentadoras da televisão. Mas como a Regina não tem, ela consegue ser elegante o tempo todo. Olha só. É assim tão bonitinho. Enquanto as câmeras estão ligadas, a gente tem. Foi ela que falou e não fui eu. Ainda bem. Muito obrigada pelo carinho. É uma língua esse menino, né? Mentira! Quando eu tiver na nossa idade, eu não sei. Eu não sei como que vai ser. Mentira, mentira. Quando eu tiver mais velho, eu vou pedir desculpas depois. Que nem fez Mara Maravilha. Ah, bom. Entendeu? Mara fez isso. Ah, pediu pra mim também. Então, Leão. E pediu pra Mama. E pediu pra Mama, é verdade. Essa semana toda? É, é. É, tá no momento de desculpas. E ela pediu desculpas para quem? Xuxa! Pois é. Vamos voltar para essa treta clássica dos anos 80, anos 90, que eu não gosto nem um pouco. Mas o que está acontecendo, gente? A Mara Maravilha deu uma entrevista essa semana para revistar quem. Mara que está com 54 anos de idade. Muito que bela. Faz aniversário mesmo de aqui, ó. Mara, verdade, não é? E aí, ela decidiu abrir o jogo ali com relação à Xuxa, porque vamos combinar que rolou toda aquela situação que ela fez aquela paródia, né, da música da Xuxa no programa do Ratinho, né, que foi muito feio. A própria Mara admitiu também, porque ela usou um termo lá que não é legal, não foi bacana. E ela pediu desculpas por conta disso. E enfim, agora ela também chegou a falar para a revista Key o seguinte, ó. A verdade, as aspas da Mara aqui, já a fala dela. A verdade é que eu amo a Xuxa. E por tantas histórias que temos, creio que ela também me ama. Gostei dessa parte. Gostei dessa parte. O tempo, às vezes, afasta as pessoas. Hoje, de fato, temos posicionamentos distintos, disse a Mara. E aí, também, na entrevista, ela fala que no período, né, que as duas estavam ali, programa infantil e tudo mais, tinham muitas fofocas. E fez com que as apresentadoras da época se afastassem, né, tudo mais. E no concorrente. É, exato. E ela fala muito... Criou o clima, né? É. É, e ela fala muito o seguinte, ó. Divulgaram que eu estaria incomodada por não fazer parte de um suposto grupo do WhatsApp das loiras. Uhum. Divulgaram, né? Os fãs que temos em comum se sentiram incomodados, gerando outras picuinhas. Sim, errei também. E, humidilmente, peço perdão. Não guardo mágoa. Sou sincera. Totalmente contra a hipocrisia. E ela também falou a Mara com relação à Angélica. Ela disse que tem uma relação muito mais saudável, né? Recentemente, falei com a assessora da Angélica, que foi extremamente receptiva. Que é irmã da Angélica. Que é a irmã da Angélica. Amorosa e amorosa. Quero paz com todos, mas não tolera hipocrisia. Então, o que será que Mara está falando quando diz que não tolera? Segunda vez. É, segunda vez na entrevista que ela fala com não tolero hipocrisia. Ela disse que mudou muito também com relação agora por conta da maternidade, né? Ela disse que a maternidade mudou muito, a visão dela de perdoar. Eu vi ela pedindo perdão pra mama. Tava gravando o programa. Te convenceu. É. Então. Canta, Mara, canta. Tá cantando, Léo. Aliás, ela assinou o contrato. Eu amo essa música. Eu gosto dessa, amiga. Eu sou carente, mas eu tô legal. É sobre isso. É sobre isso. Ó, ela assinou o contrato com uma gravadora, agora acho que é o Universa Música. Olha, que legal. É, deve ser ligada ao Universal. Chama Universa, não sei o que ela. Ah, tá. É, e ela tá toda feliz e tal. O programa dela completou 35 anos, né? É. O Show Maravilha. E ela agora adotou o Miguelzinho, né, que é o Benjamin, né? É engraçado. É uma nova fase. A família inteira virou Benjamin. Eu não entendi muito isso. Porque o bebê chama Miguel Benjamin. Aí então ela virou Mara Benjamin. E o marido dela virou Gabriel Benjamin. Deve ter alguma coisa a ver com... Com numerologia. Não, acho que com religião. Com religião. Mas eu não tinha... Com alguma história bíblica. Ela falou isso nessa gravação. Por isso que eu estou falando. Mas ela pediu desculpas então pra mama. Pediu, pediu pra mim também. Então, agora pediu pra Xuxa. E a Xuxa respondeu. É. Ah. É, porque a dona Xuxa Mereghel participou ontem de um podcast do Sérgio Malandro. Ah, que eu vou falar também. E aí, você vai falar logo mais também da no sequência. Mas ela também comentou com relação a esse pedido de desculpas da Mara. Vamos ver como foi a recepção da Xuxa com esse assunto. Roda aí. Bem, pra mim não faz diferença. Mas que bom pra ela. É, ela. Com salta agulha, né? É. Ela não foi assim muito receptiva. Essas desculpas. Eu sei. Ela está na turminha do leão. Mas ela falou uma coisa importante. Porque não adianta pedir desculpas. E não mudar. E não mudar. Entendeu? E é isso. É sobre isso. A atitude, né? Entendeu? Uma coisa é a palavra, outra coisa é a atitude. Olha, eu ao contrário. Eu sempre tive uma coisa com a Xuxa. Mas estou gostando muito. A sensação que eu tenho é que é outra a Xuxa hoje. A maturidade. É, uma Xuxa que fala o que pensa realmente. Serena, né? E ela fala muito sobre isso também, a Xuxa, né? Antes a gente não sabia o que a Xuxa pensava. Era muito blindada. Sobre nada. Isso. Agora a gente sabe, né? Agora ela se coloca como uma pessoa mesmo. Comilhões. É, eu que nunca fui fã da Xuxa, tenho gostado muito dessa Xuxa de agora. Assim, ela se coloca com política, com questões sociais. Mesmo nessa resposta que ela deu para a Mara, que você viu que ela foi, pá, ali, né? É, do começo, acho curioso que ela fala assim, mas ela pediu para mim? Não. Né? Ou para as pessoas? É. Exatamente. E é verdade também o que ela falou, que ela sempre falou bem da Mara. Quando elas eram concorrentes, eu lembro que às vezes botava as duas, uma coisa, ela sempre defendia a Mara. E a Mara, das coisas que a Mara falou, uma que é verdade é essa. Eu amo a Xuxa. Eu acho que ela ama mesmo. Admira, né? Ela ama tanto que dói o cotovelo, entendeu? Entendi. É muito amor. Amor em excesso? É, eu que conheço ela bem. Mas a Xuxa ali, ela chegou a falar também com relação... Eu acho que o que pegou para a Xuxa, talvez, não foi nem a Mara falar da Xuxa. Exatamente. É, que ela falou... Do Juno. Exato. Eu acho que do Juno pegou muito para a Xuxa. É, é. Ela parece que está bem encantada com o Juno, né? E faz tempo, né? Faz tempo. Foi na história do grupo do WhatsApp, que ele falou do grupo Mara, que foi o encontro Mara, da Eliana. Mas ele também. Ele falou que o encontro da Eliana, da Xuxa... Foi Mara. É, e da Angélica foi o encontro Mara. E eu acho que o Juno, uma pessoa que eu conheci lá atrás, faz muito tempo que eu não vejo, mas eu acho que o Juno fez muito bem para a Xuxa. Não sei se foi ele que fez ela amadurecer desse jeito. Mas veio na fase, né? Mas veio nessa... É isso que ela está com ele, que ela está muito legal. Agora, a Xuxa citou também nesse podcast, né? A dupla personalidade de Pelé, que revelou o momento quente com Ayrton Senna. Você coloca o capacete? Xuxa vive uma história de amor madura com o ator e cantor Juno Andrade, né? A apresentadora de 59 anos diz que seus relacionamentos a levaram à forma como ela encara atualmente a vida a dois. Alguns deles acompanhados de perto pelos olhos atentos do público e de nós, fofoqueiros. Você era uma crema, você estava na barriga da mamãe. Mas é aquela coisa, gente, casais clássicos. A gente ainda fala, a gente ainda sabe, a gente ainda se informa. Exato. Mas eu acompanhei essas histórias. Então, eu quero falar um pouco. Primeiro, eu vou falar como ela falou e depois eu quero dizer aqui a minha versão. Enfim. É diferente da dela? É bem diferente da dela. Olha, alguns deles acompanharam de perto de todo mundo. Bom, esse último relacionamento intenso, mas que não durou muito tempo com Ayrton Senna, né? Nas palavras da apresentadora, ambos tinham uma conexão que era difícil para as outras pessoas entenderem. A Xuxa revelou até o que ocorria na intimidade entre ela e o piloto. A apresentadora narrou, por exemplo, o momento do casal quando pediu para que ele usasse um capacete. Ela pediu ou ela perguntou? Eu acho que ela perguntou. Nós temos o vídeo. Vamos ver o que ela fala? Roda aí. Meu Deus do céu, gente. E a gente faz com a padecinha. É, a gente aprende com a lavada. Eu acho que dessa vez foi broxante para ele, né? Nossa. E é que esse momento existiu, de verdade. Porque ela conta tudo como se fosse uma história, né? Uma coisa longe, assim. Como se, né? Como ela fala do Pelé também, né? Que o Pelé tem dupla personalidade e tal. Que ele era uma coisa com ela na televisão. Agia com ela na TV de uma forma e nos bastidores de outra. E depois dos bastidores era outra e tal. E que aí quando ela ficava chateada ele levava flores para a família dela, para o pai dela, para a mãe dela e tal. Então, tudo isso aqui me soa assim como história. Porque eu acompanhei tudo isso, não era assim, né? E eu sei algumas, mas eu não vou, evidentemente... Você diz da intensidade? É, de tudo. Até da insistência, sabe? Algumas coisas do... Porque, na verdade, eu noticiei, eu trabalhava nessa época intensamente cobrindo essas coisas e tal. E não era assim, entendeu? Como que era? Não, era... Não tinha essa história. Algumas coisas eu acho que nem existiram. Você acha que não era uma relação tão forte, assim, como uma relação tão intensa? É, eu não posso entrar em detalhes, nem quero entrar em detalhes, mas... Mas nem com o Pelé, Leão? Hã? Nem com o Pelé, você acha que era uma relação... Não, com o Pelé... Ai... Nós temos o vídeo também, vamos ver primeiro o vídeo dela falando do Pelé? Então, roda aí. Nossa, difícil mesmo. É que assim, ela se relacionou com dois ícones, que ela também é, né? Sabe o que me parece isso? Assim, que eram dois personagens e ela era um outro terceiro personagem. Então, era uma relação entre personagens. Nada disso... Pelo menos as histórias que eu sei, são muito... Nem vou contar aqui, nem posso contar aqui, mas são muito diferentes peças. Como uma chegada dela, por exemplo, um dia num aeroporto em Nova York, que o Pelé estava esperando ela na corda, lá, né? E aí ela chegou com uma pessoa e ele falou, nossa, a história acaba aqui, Loura. E saiu quase chorando. Entendeu? Uma história assim, que eu sei que ia acontecer. E é engraçado que ela nunca fala que ela namorou, nem ele fala, que ela namorou o Sérgio Malandre. Mas namoraram? Eu conheci... É, do começo do... Mas não foi só um... Do filme? Não... O Príncipe, Aranjo? Eles namoraram? Foi eu. Foi eu. O que eu fazia lá, trabalhava lá já há muito... Então eu lembro dela chegando... Ninguém sabia quem era ela. Era a namoradinha do Sérgio Malandre. Ele já era o Sérgio Malandre. Ele já era o Sérgio Malandre. E ela chegava como a namorada do Sérgio Malandre. A loirinha do Sérgio Malandre. Não era assim, a loirinha do Sérgio Malandre. Entendeu? E eles não falam isso. É, aparentemente eles têm uma boa relação. Não é normal, com o passar do tempo, a memória vai ficando diferente? Hoje, como você enxerga o fato, né? Não, a gente olha pra trás e algumas coisas perdem a importância. Outras coisas... A gente se confunde mesmo. Tô pensando aqui na minha vida, provavelmente acontece na sua também. Com o tempo, a gente... Às vezes até a gente acha que se chateou muito numa época e depois vê que passou e... Que era bobagem. Que não era nada tão relevante. De falar. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade de que tá acontecendo ali. Agora, essas histórias me soam só como histórias. Não como relatos do que aconteceu. É, pode ser, pode ser. Fatos e versões. Existem as duas coisas, né? Existem as duas coisas. Agora, o que existe também é uma treta pra você contar, né, Leon? Uma tretinha aí da Maria com as... Da Maria! Menina, é o seguinte. Tem um programa... Porque a Globo, né? No paralelo, ela faz a intriga toda do BBB, né? Ela tem alguns canais pra isso. Aliás, muitos canais pra isso, né? E tem lá o Multishow, que tem aquele programa chamado Fora da Casa, que é apresentado pela maravilhosa da Ana Clara. Cada dia eu gosto mais dela. Ela é ótima. Ela é ótima, né? Ela é ótima. Eu nem torci por ela na época do BBB, nem acompanhei. Mas a gente gostava dela. Gostava, gostava, é. Agora, Ana Clara perguntou e a Eslovênia Marques, né, entregou que abandonou o grupo de mensagens que os eliminados do BBB 22 criaram pra conversar. Além do climão com os ex-participantes, a Paraibana também descobriu que a atriz deu um follow em suas redes sociais assim que saiu do confinamento. E quem fez isso foi? É. Maria! Gente, como grupinho de WhatsApp dá problema. E temos o vídeo. Aliás, ela falou isso. Eu odeio grupos de WhatsApp. Ela falou? É o seguinte, a gente fez um grupo. Botou, tipo, a galera que tá saindo da casa. Botou todo mundo. Ah, tá. Botou, tipo. E aí, vai, oi, oi, gente, não sei o quê. Tranquilo. Não falando. E algumas pessoas, tipo, uma pessoa específica saiu do nada. Tipo, não falou nada. Foi a Maria. E também eu soube que a Maria me deu um follow assim que ela saiu da casa. E ela saiu imediatamente do grupo do BBB. Agora? Mulher. Foi ontem. Eu e o Chefe Passada. E o povo sabe que, tipo assim, isso é uma fofoca. Eu tô comentando só o que aconteceu. Não, você tá fazendo uma fofoca. Não, eu tô comentando. Fofocar e comentar só do que aconteceu. Não. É diferente. Não, você tá fazendo uma fofoca. Eu vou fazer um comentário. Uau. Viu? Então vocês fazem fofoca ou vocês fazem comentário aqui? A fofoca? A fofoca. A fofoca. Sem medo de ser feliz. É um comentário também, né? Também. Quando você comenta o que aconteceu, você pode falar, não, eu só tô contando o que aconteceu. Mas o seu tom de voz é um tom de fofoca. Eu ouvi a esnovenha, jurando que não foi uma fofoca. Não, eu só tô contando o que aconteceu. Eu não tô fazendo fofoca. Agora ela deu explicação. A Maria, né? A Maria respondeu. Eu vou ver o vídeo da Maria. Vamos ver. Bom dia, gente. Bom dia de tarde mesmo. Porque esse final de semana vai ser cansativo. Então aproveitei pra dormir até onde eu podia. E já que a gente tá aqui fazendo fofoca, eu vou fazer a lavação de roupa completa pra vocês. Que eu sei que a gente gosta de fofoca. Eu trabalho com fatos. Então vamos lá. Existe, ou existiu, um grupo com todos os ex-participantes do BBB22. Estão todos, menos a Nayara. E inclusive colocaram o Rodrigo, que todo mundo sabe onde tá. Inclusive, ó, melhores pro Rodrigo, graças a Deus, tá se recuperando. E eu não fui a primeira participante a sair. Inclusive foi por isso que eu tomei coragem. Falei, ai, gente, vou sair também. Só tem grupo de trabalho no WhatsApp. Tem um grupo de amigos que também, de vez em quando, eu silencio. E eu não tenho grupo nem com a minha família, né, galera? Então é isso. Só pra poder argumentar aí. E obrigada por todo o engajamento aí da galera, que gosta de me divulgar de graça, essas páginas de fofoca. Um beijo em todo mundo. E fiquem com Deus. É, precisa perguntar pra Eslovênia quem que saiu primeiro agora, né? Quem foi o primeiro. Não, ela falou a Nayara, não tá, de repente. Não, a Nayara nem entrou, pelo menos. É, nem entrou. Ou ela foi a primeira a sair, gente. Não, não, não. A Nayara nem entrou nesse grupo. Ela falou uma vez que ela não ia participar. Agora, quem saiu, a gente ficou curioso. Então, você vê que a Marisa que não gosta de fofoca, que ela gosta de fato. Nossa, será que é a Jade? Pode ser que é a Jade. Quantos grupos você tem, assim, de bate-papo? Ih, vários. Júlio? Vários, vários, vários eu não tenho. Eu tenho... Eu não tenho. Na família, da família, por exemplo, eu não tenho. Ah, eu tenho de teatro, eu tenho de jornalistas, tem um grupo de ex-colegas da CBN Globo. Ah, bom, achei que você é isso. É, acho que vários. Vamos juntar uns ex-namorados do... Você bota tudo no meu balaio. Esse aí eu tenho individualmente. É. A manutenção é individual. É o serviço mais especializado. É, porque montar em grupo não dá certo. Eu tenho pouquíssimos. Eu tenho do trabalho, né? Porque, inclusive, eu uso toda hora. Tenho do grupo dos amigos da faculdade, que a gente fala de programa de TV o dia inteiro ali também. E tem da família. E você silencia, vocês silenciam, às vezes, o grupo? Ah, hoje mesmo. Ó, tem um colega nosso. Tem um colega nosso que foi diretor lá na outra emissora, onde a gente trabalhou. E que ele tem um grupo e ele manda a coisa pra gente. E aí, começa a mandar tudo coisa de política, que me irrita profundamente. Ah, não. Mandei pra ele, falou, se você não quiser que eu saia desse grupo, você pare de mandar mensagem desse tipo. Aí ele pediu perdão. Falou, nunca mais mando pra você. Eu não tô nesse grupo. Eu tenho pouquíssimos grupos. Pouquíssimos grupos. Daqui a pouco a gente vai falar do grupo, que o Tadeu arrumou rivalidade, menina. O Tadeu Schmidt? O próprio apresentador do BBB. Parece que os fãs do Arthur estão tudo bravos com o Tadeu. Alguma ele é pronto. Vamos ver, né? Vamos ver. Já vem, já vem, já vem. Daqui a pouco teremos SOS Ju dando dicas para organizar o quarto das crianças. Ah, e aquele monte de brinquedo. Sábado é dia de faxina, exclusivo. Olha essa coisa. Exclusive? Exclusive. Vai limpar tudo? Você bota um axé pra faxinar, amiga? Às vezes eu coloco música porque eu acho... É bom, né? É, anima. Faz diferença mesmo. Anima, você limpa a casa e olha a cabeça. Você vai no ritmo da musiquinha ali, tá gorrudo e vai no ritmo. Eu tenho um amigo que fala assim, ah, aquela lá tem cara de que você tá transa ouvindo ópera. Você não é dessa. Você é forró, você anima. E olha que ela vem respondendo, é você que acha que ela não é dessa, viu? Ah, pela animação. Ai, Zepa, vem que a gente fala aí da gente também. A gente fala da gente o tempo todo. É, gente. Nossa. Mas agora a gente vai falar do Tadeu, gente. Tadeu Smith, que aparentemente arrumou uma treta com a galera do Pão. Pois é, gente. A turma do Pãozinho tá irritado com o Tadeu. Você sabe que ontem existiu uma expectativa do Arthur falar ninho ao vivo? Como que foi ali, né, ele ali no quarto secreto, contando. O Tadeu bateu um papo com ele e falou, e aí a turma tá de volta, né, e tudo mais. Como que foi ali o momento? Vamos ver se rolou essa interação? Ou se o Arthur começou a falar e de repente o Tadeu simplesmente mudou de assunto? Vamos ver? Roda aí. Gente, mas isso é claramente o ordem do diretor pelo ponto. Concordo. Nossa, isso é claramente falando, pede a... Sabe assim? Segue o jogo. Pede as regras do jogo, já falando até o que você tem que fazer. Não teve interação. E parece que ele não tava ouvindo o que o menino tava falando. Ele tava conversando com o diretor ali. Enquanto ele falava. Igual acontece aqui muitas vezes. Isso. A gente ainda faz um... É. Não, o Arthur fala alguma coisa e eu dou uma boiada e um... Aí o outro segue. Ou então a gente faz uma cara de ué, né? Assim, o Arthur começou a falar sem o Tadeu perguntar. Então ele já tomou ali de imediato. O Tadeu entrou e ele já começou a falar como que foi a experiência pra ele de voltar e tudo mais. Não teve um momento... Como é que foi, Arthur? E aí, como foi a volta? O que você tá achando? O povo ficou assim... Não rolou ali uma interação de imediato. O Arthur já começou a falar. Nisso, depois que o Arthur falou, aí a gente já viu a cena como que foi. Ele já voltou ali seco e falou... Aham. Então, vamos pra prova do líder. Aham. Enquanto você não ouviu o que a pessoa falou. Aham. Ah, é. Agora eu fico pensando se isso não tem a ver com o efeito Suzana Vieira. Então, agora, por que que o diretor deu essa ordem? Por que que o diretor deu essa ordem, né? Eu sei que no Instagram do Tadeu, minha filha, o que tem de pão irritado nos comentários. Tadeu, realmente, a galera tá ali malhando o Tadeu. Quer dizer que o Tadeu, de manhã, tá só no cafezinho sem pão. É. Sobrou pro Tadeu. Sobrou. Sobrou mesmo, porque nas redes sociais do Tadeu, se você entrar no Instagram dele... Enfim, se você ver a última foto do Tadeu, você vai ver que nos comentários tem boa parte da torcida do Arthur, que o Tadeu tá ali falando que o Tadeu foi ignorante, foi desrespeitoso, que não deu a devida atenção pro ator, que, enfim, que ele foi... Mal educado. Foi mal educado, que ele foi grosseiro e etc. A galera tá ficando irritada com o Tadeu. Aliás, tá não. Ficou irritada nesse episódio específico com o Tadeu. Olha aqui, ó. Falou palavras do diretor aqui. O que 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 é isso? O programa não é só do Arthur, o programa é de todos, né? É, de geral. De geral. Assim, do Tadeu específico, eu preciso fazer um balanço geral, porque assim, quando a gente lembra do Vini tentando chamar atenção, muitas vezes o Tadeu ignorava. Eu lembro muito de uma vez que o Vini entrou no Ao Vivo com uma peruca que ele colocou da Bruna, porque ele queria chamar atenção claramente. Foi marcante isso, né? É, ele queria muito chamar atenção, tanto que ele ficava mexendo na peruca, no Ao Vivo, e o Tadeu... Não deu nem confiança. Não perguntou em nenhum momento. E aí, Vini, nessa peruca? Também não. Nayara Zevedo, Vini ia falar, Tadeu, Tadeu, o Tadeu, sentado ali, Tadeu, Tadeu, Tadeu. E ele seguiu o jogo. Eu não acho também que é uma coisa específica dele com o ator. Eu acho que nenhuma das vezes foi o Tadeu. Eu ia falar isso. Outra coisa. É a primeira vez dele, ele tá ainda tateando ali. É, ele não vai fazer uma coisa sem ter uma direção pra isso. Ele tá sendo dirigido o tempo todo. Não que ele não está sendo espontâneo, nem ele, mas assim. Responde aqui. Vai lá, tem uma. Fala isso, né? Vai por esse caminho, não vai. Até porque não é um programa normal, é um jogo que tem regras e tem... E tem hora pra acabar. É, tem hora pra acabar. Tem hora pro break. Porque isso virou problema, né? Tem hora pra acabar, tem hora pra entrar o break. Teve uma briga feia lá com o pessoal do Bial, né? Porque ele tava entrando às três da manhã, teve um rolo danado lá. Tem comercial que tem hora certa pra ir pro ar. Específica. Até segundos. E o Merchan aqui que tem hora certa. Nessa hora tem que tapar o Merchan, Regina, encerra e vai. Arthur, fica quieto. Tem uma vez, você lembra? Arthur, essa é a última, vai lá. Por que eu? Por que eu olhei você? Ó, você lembra que teve uma vez também que ele encerrou o programa, antes de ouvir os três fazendo o pedido pra ficar na casa? Foi. Porque deu uma hora. Foi lá no Multishow. Foi. No Multishow. Os três emparedados foram no Multishow só que eles falaram. Foi no dia do Oscar, porque tinha o Oscar depois. Foi. Foi só no... Eu também acho que é muito mais esse caminho do que algo contra o Arthur. Não acho que tem essa relação. De qualquer maneira, os fãs não gostaram. De qualquer maneira, os fãs não gostaram. Olha, eu vou dizer para os fãs do Arthur, os pãezinhos, serem iguais, Mara Maravilha. Perdoe. Olha o Leão, se dá tacado daqui cinco segundos. Já. Mas enfim. Continuando, vamos falar agora do Paulo André, gente. Porque ontem nós tivemos a prova do líder, que foi uma prova chatinha. Mas enfim, nós tivemos uma prova do líder, era um jogo de memória ali que ficou horas e horas durando, e o DG que ganhou a liderança, e o DG formou o VIP dele ali de imediato. E uma atitude chamou a atenção, menina, porque o DG, ele tinha as pulseiras do VIP, e aí ele escolheu o Pedro Scooby. Eram três só, né? Somente três. Três pulseiras que ele podia distribuir. Ele escolheu o Pedro Scooby, muito parceiro dele. Tá sempre ali. Ele escolheu o Gustavo também. Ele e o Gustavo tem uma boa relação. Mas primeiro o Gustavo. Primeiro o Gustavo e depois o Scooby, é. Gente, mas ontem ele estava brigando. É, tenta fazer beijos. Sabe por que eu falei primeiro o Gustavo, que isso é importante? Claro que é. Porque muita gente já me perguntou hoje. É engraçado, mas ele era muito mais amigo do Pedro Scooby. Por que ele escolheu logo o Gustavo? Porque ele está trazendo, ele é estratégico. Sim. Eu já falo isso, que ele joga há muito tempo, DG. Ele faz aquela coisa, a gente não sabe o jogo dele, mas ele joga. Ele trouxe o Gustavo para o lado deles, porque o Gustavo era uma pessoa que era da casa, não tinha muito lugar, né? Ele trouxe. Ele trouxe, e foi ele o responsável por trazer. E o Gustavo tem uma relação boa com o DG, porque ele sempre fala muito disso, que quando ele entrou na casa, o DG foi uma das primeiras pessoas que deu oportunidade para conhecer ele. Eu achei que eles não se dessem bem. É, então, muita gente achava. Porque ontem ele falou, daqui 20 dias eu não vou ver ninguém, aí o DG falou. Ah, mas aquilo é briga de convivência total, né? Ah, tá. Nossa, aquilo tem uma energia que... Ele respirou duas vezes, me irritou. É, aqui tem a convivência de quando você faz viagem com um monte de gente, e aí no quinto dia você fala, ah, vou embora. Ele tem trauma. Tem. Ele deu esse mesmo exemplo. Tenho, tenho. Ele chegou na hora que você canta, você fala, pelo amor de Deus, o que eu vim fazer aqui? Ah, é o que sempre dizia... A gente ainda vai para as Maldivas. Ah, é o que sempre dizia isso para mim. Meu amigo, você tem que escolher muito bem com quem você viaja. Porque na viagem você descobre quem são as pessoas. E depois que você viaja sozinho, você vê que ninguém é companhia. Ela era gênia, né? Sempre foi uma gênia, sempre foi uma gênia. Mas, enfim, aí rolou esse momento das pulseiras, e uma última decisão, a última pulseira, chamou a atenção do público, porque ele escolheu o Arthur, ao invés de dar pulseira do VIP, para o PA. E aí, muito que ligeiro, o povo percebeu que, na verdade, o PA olhou para o DG ali e fez uma ceninha assim, um comando ali, para entregar a pulseira para o DG, ou para o Arthur, desculpa, e não para o PA. Vamos ver como que foi, para a gente conseguir reparar bem. Roda aí. É bem discreto, né? Ele está de costas, o PA, para a gente. Ele está de costas, porque ele é alto, a gente não... É, mas ele está mais para trás, ele está mais para trás do Arthur, e ele dá uma sinalizada para o DG chamar o Arthur. Entendeu? Ele dá uma sinalizada e tudo mais. E também, além de ele ser muito amigo do Arthur, a melhor demonstração foi ontem, né? Ah, o PA, ele gosta muito do Arthur. Mas ali também tem uma coisa estratégica, porque o DG está na lista meio que do Arthur, né? É, então. E aí eu acho que foi uma situação para tentar aliviar. Aliviar, é. Ele mexe a cabecinha e coloca a mão para frente, assim, bem para frente, se sinalizando o que é para o Arthur. Eu acho também, Leão, que é uma ideia ali para tentar amenizar tudo. Porque as duas pessoas que ele saiu com bronca foi o Scooby e o DG. E o DG. E agora uma relação fica mais saudável, porque ele me colocou no VIP. Então dá aquela atenuada na situação. E vamos ver, então, como vai ser a semana, porque hoje nós temos uma formação de paredão. Ah, regras importantes. Bem diferente. Coloca aí para a gente ver, ó. Nós tivemos a prova do líder e tudo mais. Nós temos a prova do anjo hoje. Eu vou checar daqui a pouco se já começou, porque até o momento que eu vi, não estava acontecendo. E aí nós temos o anjo vai imunizar alguém, o líder vai indicar uma pessoa. E aí que está a coisa diferente. Cada um da casa vai ao confessionário para salvar um no paredão. Então eu não vou entrar no paredão e falar assim, eu voto na Regina, porque eu tenho muitos argumentos. Aí, ao invés de falar isso, eu vou falar, eu vou salvar o Leolobo. Entendeu? A ideia é essa. Entendeu? Entendi. Foi só isso. Eu estava ouvindo o diretor justo nessa hora, juro por Deus. Ah, não, Regina. Eu só vi você me olhar com carinha de veneno. Eu só falei que eu ia salvar o Leão. E não ia salvar a Regina. Ia não votar na Regina, entendeu? Porque eu tenho muitos motivos. E, ó, importante, o menos votado para ser salvo está emparenado direto e tem direito a um contra-golpe. É importante. Vocês acham que vai ser quem? Eli, dessa vez, vai? Então, nós temos ali o DG que vai indicar alguém, né? Então tem a movimentação dele, eu acho que ele pode indicar o Eli. Eles estavam falando muito da Natália também, eles estão meio em dúvida ali, o grupão dos meninos. Mas esse formato, eu acho que o Gustavo pode ser. Eles não querem botar o casal, a discussão foi essa. Isso. Se botar a Natália, o Eliezer, vai parecer que estão botando o casal. Então eles vão botar, acho que a Jessi... Se o público se impor... Vamos ser sinceros, né? É como se alguém se impor... Não, mas eles não sabem disso. Mas eles lá dentro não sabem disso. Exato, exato. Então vamos ver como foi a madrugada, porque se enrolaram algumas conversas. É claro que o grupo ali que está perdendo ficou chateado, né, menina? Chateado. Ficou chateado. Vamos ver então, porque realmente, Lina, Jessi e Natália se tocaram que, assim, impossível elas chegarem na final do programa. Roda aí. Não. Por mais que isso seja arriscado assim... Então, mas... Talvez o melhor seja escolher o PA mesmo. Lina está pensando em escolher o PA também, olha. Você vê como chega a... Nossa. Como a gente sente. É. E não, é terrível. O Arthur voltando não tinha como eles não pensarem isso, né? A gente está aqui porque está... E ontem, ainda no jogo do líder... Ficou pena, Arthur. No jogo do líder ontem, ela teve uma coisa super, assim, ela estava ganhando, a Lina. Já faltava um card só para ela colocar, para ela ganhar. Aí o Gustavo tira um trunfo. Trunfo. Aí o trunfo era, pode tirar quem você quiser do jogo. Aí ele tirou a Lina. Aí, não sei, essas horas que eu acho que... Entendeu? Mas como que ia por lá? Eu nem vi a prova. Aí vem a prova, mas como que ia pôr o negócio, né? Ah, sai lá, lá atrás. Você acha que ele tem um ponto falando? Vai lá, talvez. Mas eu acho que nesse sentido do jogo, seria mais favorável, pensando se fosse para ser esquematizado, dar algum mínimo poder para o outro grupo, até. A Lina e as meninas. É, porque elas estão, assim, estão muito escancaradas. É o que a gente falou. Não, está triste. Nossa, deu uma pena agora. Elas estão assim, olha. É, claro. Estão tudo amuadas ali, olha. Estão tudo amuadas ali, olha. Estão gostando daquela ieninha. Não, Eliezer nem fala. Ele só mexe no bigode e fica aqui. É, não parece aquela ieninha do desenho lá. Ó, Céu. Ó, vida, ó. Ó, razão. E tem razão, porque elas não vão ganhar, ninguém delas vai, nenhuma delas vai chegar. Eu acho que a Lina também não chega para a reta final. Está no outro quarto o finalista. Está no outro quarto. Está no outro quarto o finalista. Está no outro quarto o finalista. Esquece. Agora a Mônica Bonfilho disse que é uma mulher que vai ganhar. Difícil. E um artista. Eu acho muito difícil. Vai saber. Vamos lá. Eu vou lembrar, porque ela falou isso lá no programa da Maria Braga. É. A gente falou agora há pouco das especulações do outro grupo com relação à indicação. Vamos ver então eles conversando sobre isso. Roda aí. Eles estão com a ideia de colocar a Natália também? Porque a Natália não vai faz muito tempo. É. Ela teve ali o primeiro mês dela, que foi um atrás do outro. E agora ela está com intervalo realmente de quase dois meses aí sem paradão. Não, e ela atrita com tudo. Então eles iam desconfiar. É, tem o chuveiro lá que ela brigou, a goiabada, etc. Eles desconfiam que se ela for ela vai. É, o Arthur está bem convicto. E ele está certo, ele não está totalmente errado. Eu realmente não sei, assim, pensando no público, eu não sei se o público tira ou ele ou a Natália. Nesse sentido do embate de quem está por baixo, eu não sei quem está mais por baixo, se é a Natália ou ele. Porque eu ouço aí as pessoas na rua, elas têm uma implicância com a Natália. Com a Natália? Então pode ser. Então eu acho que sai a Natália. E o Eli continua. Eu não sei por que o Eli... O Arthur e o Eli têm uma relação boa. Então pode ser que nesse sentido, quem vota... Desde o começo. Desde o começo. Eu acho que ele é abusador. Eu acho que ele é horrível. Desde o começo. Mas mesmo sentido. Para se dar bem. É, mas vamos combinar aqui. Quem está mandando muito nessa votação é a turma do Arthur. O Arthur, é. Sim. O Paulzinho que está mandando no comando. Tudo certo. Eu queria colocar com você, que é um grande produtor de televisão também. Obrigada. Porque a vitória do Arthur não é uma derrota da equipe do BBB? Eu acho que existe uma relação da obviedade do jogo, Leão. Porque assim, quando fica óbvio para a gente, tudo bem. Fica mais chato. Mas por exemplo, ano passado, nessa altura, a gente também já tinha ideia que a Juliette ganharia. Mas eles não. A gente pensava que o Gil podia ganhar. Mas eles não. Mas na verdade eles, né? Então tinha dinâmica. Eles acreditavam que tinham potencial para ganhar. A Jessie já tem certeza que não vai ganhar. A gente está aqui porque está. Ela falou. A gente está aqui porque está. A Lynn já tem certeza. Então, eu acho que quando essa informação fica muito óbvia para casa, dentro do jogo, não é legal. Eu acho que existe uma falha aí na condução, na direção, nas dinâmicas, que deixou que ficasse muito óbvio tudo isso. Para eles, inclusive. É claro que tem o resultado do público também, né? Mas acho que também faltou alguma atividade, alguma dinâmica, um quarto secreto antes da final, muito antes da final. Colocar o quarto secreto agora é assim. Eu acho que a Jade não podia ser saída na hora que saiu. Mas aí é mais decisão do público. Mas aí é mais do público, não é do comando do programa. Mas podia ter um jeito lá de fazer que ela não fosse. Quando eles querem fazer, eles conseguem fazer. É, né? A gente está. É verdade. O jeito que a gente vai dar é que é sexta-feira vai ter um bolinho de chuva holandês. Ai, como é que é? É diferente, né? Vamos ver se você tem imagem. Ah, não tem imagem. Eu também não sei. Estou louca para saber. Eu também estou curioso. Bolinho de chuva holandês. Comba. Você vai ser avô? Eu vou ser avô. Você vai ser avô?